Hey, censuradas! Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo revelando as cenas mais quentes entre mulheres no cinema. E eu prometi que traria a parte 2 caso vocês gostassem. Óbvio que vocês adoraram, né? Então cá estou eu pra falar sobre mais momentos sapatão super sexy pra vocês assistirem. E o combinado é o mesmo. Se vocês deixarem muito likes, comentarem bastante e enviarem esse vídeo pras amigas, eu trago a parte 3, fechou? Então vem comigo! A primeira dica de hoje é um romance dramático que se chama I Can't Think Straight. Se trata de um filme de temática lésbica que conta a história da descoberta do amor entre duas jovens mulheres que moram em Londres. Uma jordaniana de origem palestina e a outra muçulmana e indiana. Uma delas é noiva e está de casamento marcado com um homem. Mas um romance inesperado com outra mulher vai tirar os preparativos do casório do eixo e mudar sua vida pra sempre. Apesar de serem completamente diferentes, a atração entre as duas é imediata e fica difícil esconder os sentimentos que uma tem pela outra. Aposto que vocês sabem bem como é isso, né? A próxima dica tem o título de Anatomy of a Love Scene e mostra literalmente os bastidores de uma cena de sexo lésbico. O romance dramático de 2014 mostra o dilema de duas jovens atrizes que se apaixonam enquanto filmam uma cena lésbica de amor. Algum tempo depois elas terminam abruptamente o relacionamento e, para o seu azar, elas são forçadas a refilmar a cena íntima na qual elas se apaixonaram. Mas a vida de atriz é assim mesmo, gente. Não tem jeito. Tem que ter muito profissionalismo e sangue frio, senão a gente pira. Agora vamos falar de Disobedience, Disobedience, um romance dramático de 2018 que deu o que falar. O filme relata uma paixão ardente, porém que ficou adormecida durante muitos anos entre as melhores amigas de infância, Honit e Este. Honit se afastou da sua comunidade judéica ortodoxa há muitos anos e foi morar na cidade grande. Entretanto, após a morte de seu pai, um rabino, ela decide voltar ao local. Nesse retorno, ela encontra seu antigo amor, a Este, que, para sua surpresa, está casada com seu primo. Mas nem isso vai impedir que as paíscas da paixão entre elas se reacendam, enquanto exploram os limites da fé e da sexualidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu não podia deixar um quarto em Roma de fora dessa lista, né? Esse romance dramático e erótico de 2010 nos leva para passar uma noite íntima com duas mulheres que acabaram de se conhecer e decidem ter um encontro sensual em um hotel da Itália. Desde o início, elas sabiam que essa aventura tinha os minutos contados, já que ambas estavam só de passagem pela cidade de Roma e, no dia seguinte, em 12 horas, elas pegariam um voo, cada uma, para o seu país. Mas o que começou como uma atração física acaba transcendendo e tocando suas almas. E aí, depois de ter vivido uma liberdade como essas, como que elas vão conseguir voltar à realidade e embarcar em um voo para nunca mais olharem uma na cara da outra? Música Música Bom, censurada, essas foram as dicas de hoje. Se gostaram e querem ver mais vídeos como esse por aqui, é só deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, vocês vão receber todos os vídeos que eu publico aqui no Censuradas, toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, ok? Aproveita também para me seguir no Instagram, que está aqui na tela, porque eu sempre estou postando um monte de coisa lá em tempo real. E se inscrever no meu outro canal, que é o Vick Fequen Atriz, que vai aparecer bem aqui no centro da tela, assim que esse vídeo terminar. É isso, um beijo e até logo! Música 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 Música